Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer uma brincadeira super legal! Tente não pegar! E não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal! Então, roda a vinheta! Tente não pegar! 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 Então, galerinha, nós vamos começar! Mas antes eu vou explicar um pouquinho da brincadeira pra vocês! A mamãe, que é a produção, vai colocar alguma coisinha aqui na mesa e aí nós vamos estar de olhos vendados. E aí nós vamos abrir e o desafio é não tentar pegar a coisa. Não pegar a coisa! É, não pegar a coisa! Não! É isso que nós vamos tentar fazer, não pegar! Mas quem pegar, perde o ponto! Então, vamos começar, né? Então, olhos vendados! Isso mesmo, galerinha! Pode ir, produção! Já estou indo! Ai, tô sem essa! Pode ir, produção! Valendo! Ai, não, não, não! Ah, não, não, não! Eu quero pegar! Eu não queria pegar! Não, é justo! Agora eu estou ganhando! Eu estou ganhando! Eu estou ganhando! Mas eu não queria pegar, galerinha! Isso é muito fofo! Ah, eu peguei! Então, eu estou ganhando mais! Olha o que fofo ele fala! Quer ver? Ai, que graça! Ele é muito bonitinho! Então, nós perdemos! Pode levar, produção! Então, feche os olhos! Miau, miau, miau! Miau, miau! E agora, galerinha... Ai, tem marido! O coração está batendo! Pode ir! E... Valendo! Valendo! Ah, não, 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 não! Não! Galerinha! Eu perdi! 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 É minha chupeta! É minha chupeta! Robó chupeta de mim! Galerinha, vocês acreditam que elas nunca chuparam chupeta? quando eram bebês? Nunca quiseram! Depois que eu comprei essa chupeta para o vídeo da LOL, elas ficaram apaixonadas! Apaixonadas! Agora é minha vez de chupar a chupeta! Minha vez! Nós estamos perdendo, galerinha! As duas coisas que estiveram aqui foram muito boas! Agora a produção vai ter que levar! Agora a produção vai ter que levar! Pega aqui! Pega aí, produção! Olha o saidado de novo, rapazinha! Vamos para a próxima! Estou nervosa! Estou tremendo! Vou... Estou nervosa! Estou nervosa! Valendo! Estou nervosa! Seguindo! Estou nervosa! O morango tá congelado! Eu coloquei o morango congelado! Que bom que eu bem comi essa! Achei que era a cobertura dela! Pode levar produção! Vocês estão vendo galerinha! Eu estou ganhando! Porque eu resisti àquela dozura! Pelo menos deixa ela me provar primeiro! Agora vamos dançar de novo! E o próximo! Valendo! Não! 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 Eu preciso ganhar! Olha o narizinho! Olha o narizinho com o narizinho caído! Nossa! Isso é muito bom galerinha! Nós ensinamos a fazer num vídeo viu! Isso é muito bom mas... Não vou pegar! Eu vou pescar assim! Porque eu não vou pegar! Eu não posso pegar isso! Não vou pegar! Não vou pegar! Mas até agora eu estou ganhando! Porque tá! Dois! A! Um! Dois! Um! Dois! Dois! Um! Então você tem três pontos que é das três que ela pegou! E ela tem dois das duas que você pegou! Ai! Isso! 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 Isso é muito bom! É! É muito fofo! Dá pra fazer um monte de forma! Mas pegar! Eu não consigo pegar! Minha mão congela! Olha a galerinha! Não! Não consigo! Não! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Não! 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 Eu vou pegar! Não! Pode se pensar! Essa produção! Pega! Agora dá três! Dá três! Eu fui enganada! Tá vendo galerinha? Como eu fui enganada! Não! Não sei! E agora? Ela só vai ter... Não! Podia ter me dado agora! Não! Eu vou pegar! Não! Três! 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 Percai! Eu saí! Mas agora vou ficar bem atenta! Fechando os olhos! Tô com medo! Minhas mãozinhas aqui... Valendo! Não! Eu pego, eu pego, aí eu robei, eu robei Já pegou? Aí eu tô com medo Ué, o que tem aqui dentro? Ah, não tem nada aí Não tem nada aí Minha cara, o pé está aqui dentro Eu procurei A caixinha era muito misturada para não ter nada Não gostei Não tenho nada Eu também tenho Só 4 a 3 Não tem nada Não gostei Encadei um bobo na casca do ovo Encadei um bobo na casca do ovo Ah, mas eu queria que tivesse alguma coisa A gente estava tão bonitinha e tão misteriosa Agora vamos para a próxima 4, 4, 4, 4 3, 3, 3 4, 3, 4, 3 4 a 3, 4 a 3 Valendo Valendo Que que eu me dei? Qual o bom gelo? Não, não, gelo é muito gelado Não, eu vou tomar que a água Galerinha Galerinha A Manu ama gelo Não sei como ela consegue Consegue Mas os dentes congelam A boca congela A boca congela Ela fica toda assim, ó Sabia que o valor ia cair É uma alma gelo, galerinha Ela pega gelo muito, galerinha Ela adora Então ela caiu E eu não caí Porque eu acho que tudo fica Tipo assim Muito congelado assim Aí é como se fosse que eu Parasse tudo de congelar E eu ficasse assim, ó Então agora está empatado É ótimo, está empatado 4 a 4 E aí eu vou falar Eu preciso ganhar O outro da boca Ai, ficou triste Então vamos para a próxima Tá vendo que gatilho fofo, galerinha Muito fofo E agora A última prova Ai, eu estou com barulho O que é isso? O que é isso? Eu quero abrir É o último E valendo Ah, não É um presente Ah, não Eu tenho que abrir É um presente É pra mim Não é pra você Mais Não é pra você Projeira É pra eu Não roubar Não roubar Não É teu É teu Vou pra você Que esse lente agora Ah 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 A Milena pegou A Milena pegou Agora empatou Não empatou porque a Milena não pegou Ela jogou em mim Então não pegou Você pega aí com as mãos Então é campeão E a Milena Dança da vitória Dança da vitória Dança da vitória Eu ganhei, ganhei Dança da vitória Eu ganhei, ganhei Então foi isso galerinha Espero que tenham gostado E um beijão Pra todos vocês No fundo dos nossos corações Tchau, tchau